Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje a gente vai resolver essa continha aqui, ó. Quanto que é 215 dividido por 35? O 35, como ele é o segundo valor que aparece aqui pra gente quando a gente faz a leitura da conta, da esquerda pra direita, a gente vai chamar ele de divisor. O divisor é o número de partes iguais com que a gente quer dividir o nosso dividendo. No caso, o dividendo é o número que a gente quer dividir. Pra gente fazer essa continha, a gente vai ter que conhecer pelo menos um pouquinho da tabuada do divisor, a tabuada do 35. Eu vou colocar aqui a tabuada do 35 pra gente descobrir 35 vezes quanto é igual a 215. Ou chega mais próximo possível desse valor de 215. Só que esse de chegar mais próximo possível do valor que a gente quer tem que ser o mais próximo, só que de um resultado menor do que 315. Então vamos recapitular. Ou você encontra 35 vezes quanto dá exatamente 215. Ou 35 vezes quanto dá o valor mais próximo do 215, só que é um valor menor do que o 215. Então eu vou fazer a tabuada aqui e vamos ver se a gente chega nesse valor. Caso a gente precise, eu vou aumentar a tabuada, tá? Vezes 8, vezes 9, vezes 10. Só que por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Vamos lá. 35 vezes 1 é igual a 35. 35 vezes 2 é igual a 70. 35 multiplicado por 3 é igual a 105. Temos 35 vezes 4, que vai ser igual a 140. 35 vezes 5, que vai ser igual a 175. 35 vezes 6, que vai ser igual a 210. 35 vezes 7, que é igual a 245. 245 é um valor maior do que 215. Então eu não vou poder utilizar ele. Eu vou ter que utilizar aqui no caso o 210, né? Porque 35 vezes 6 vai dar 210. Que embora não seja 215, é o valor mais próximo de 215, só que dando um resultado menor do que ele. Menor do que o 215. Então você vai pegar aqui o número 35, vai multiplicar por 6, e vai colocar aqui o resultado 210 abaixo, né? Do 215, pra gente fazer uma subtração. 5 menos 0 é igual a 5. 1 menos 1 é igual a 0. 2 menos 2 é igual a 0. 5 é menor do que 35, então não dá mais pra dividir. Neste caso, a gente vai adicionar um 0 ao lado do 5, pra transformar ele no número 50, que é um número maior do que o 35. E uma vírgula aqui no quociente, pra compensar a adição deste 0. E continuaremos nossa conta normalmente. 35 vezes quanto vai dar 50? Ou chega mais próximo possível de 50, só que dando um valor menor do que o 50. Bom, este resultado vai ser 35 vezes 1, que dá exatamente 35. Vamos fazer essa subtração? 0 menos 5 não dá, pede emprestado uma unidade pro vizinho, que fica com 4 unidades. 10 menos 5 vai ser igual a 5. 4 menos 3 é igual a 1. Aqui você pode baixar seus zeros, mas você tem um valor de 15, que é menor do que o valor 35. Continuando essa conta, você vai adicionar um 0 ao lado do 15, pra transformar ele no número 150, que é um número maior do que o 35. e continuará a conta com 35 vezes quanto, que dá 150? Ou chega mais próximo possível deste 150? É 35 vezes 4, que olhando aqui, vai dar 140. Valor bem próximo do 150. Então, vamos lá. Multipliquei por 4, coloco aqui 140, e vamos à nossa subtração. 0 menos 0 é 0, 5 menos 4 é 1, 1 menos 1 é 0, aí pode descer 0 e 0 aqui. Se você quiser, você pode ignorar esses zeros, ou pode deixá-los aqui, continuando sua continha. Essa conta, ela pode parar por aqui. Claro que você poderia continuar adicionando um 0 aqui, ao lado do 10, transformando ele no 100, e continuar fazendo as continhas com 35, por 2 aqui, que daria 70, e assim por diante. Só que eu vou parar a continha por aqui, porque a gente já tem dois algarismos depois da vírgula. aqui na nossa resposta. Isso já é o suficiente para a gente considerar esse valor como resultado da nossa conta de divisão. Tá bom? Então, 6,14 é a resposta dessa nossa conta de dividir, e agora a gente vai para aquele momento de tarefa, onde eu vou deixar para vocês 227 dividido por 48. Eu queria que você pausasse o vídeo e tentasse resolver essa continha. Quando você chegar no resultado, coloque esse resultado nos comentários desse vídeo aqui do canal do Estuda Mais. E caso você tenha tido alguma dificuldade para resolver essa conta, alguma parte que você não entendeu direito no meio da continha, não se preocupe, porque o próximo vídeo aqui do canal do Estuda Mais, onde eu estarei resolvendo uma conta de divisão, vai ser justamente a resolução dessa tarefa. Então, fica de olho aqui no nosso canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações, e fica de olho nas nossas novas atualizações, porque quando aparecer um vídeo novo com conta de dividir, você já sabe que é a resolução da sua tarefa, tá bom? E aí, dá uma passadinha aqui para você tirar todas as dúvidas, entender o passo a passo como é que funciona a resolução dessa continha, 227 dividido por 48. É isso, pessoal. Bons estudos para vocês. A gente vai se encontrar na nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.